Olá, estamos de volta com o RP Serviço. As facilidades de fazer uma compra pela internet atraem cada vez mais consumidores. Este é um segmento que não para de crescer e que a cada dia ganha também a preferência dos consumidores da terceira idade. Pegar ônibus lotado ou gastar com estacionamento no centro da cidade para fazer compra são coisas fora da realidade de Dona Vera. Se antes ela cansava os braços carregando sacolas, agora com apenas alguns cliques a aposentada enche o carrinho virtual. As vitrines continuam chamando a atenção de Dona Vera, mas ao invés dos corredores do shopping elas são vistas online da mesa da cozinha pela tela do computador. A senhora costuma comprar pela internet? Principalmente flores, porque a gente vai nessas flores e não acha a qualidade que você quer. E olhando pela internet você acaba achando, se o preço for bom a gente acaba comprando e eles mandam direitinho. No primeiro semestre de 2015 o faturamento do comércio online no Brasil foi de quase 19 bilhões de reais e os idosos têm participação nesses números. Para a faixa etária acima dos 60 anos existem muitas vantagens nesse tipo de compra. Principalmente a gente que é da terceira idade e você não precisa sair e ficar andando que a gente já não tem tanta força mais para andar né. E você recebe a mercadoria no seu portão. Mas quem compra pela internet precisa ficar atento a alguns detalhes para não ter dor de cabeça. Em especial as pessoas mais velhas que normalmente não têm tanta intimidade com a tecnologia. É muito importante que ele tenha ajuda de alguém ou que ele fique muito preocupado com a parte de anotar os números de protocolo, dar um print nas telas que confirmem que foi feita a compra, que foi feito o pagamento, guardar todos os e-mails e tomar muito cuidado na hora de travamento de tela na parte do pagamento. Se isso acontecer, ligar para a empresa, verificar se realmente o pagamento não ocorreu ou verificar o seu extrato, entrar em contato com um banco para ver se não vai correr o risco de pagar duas vezes. Outra dica importante é ficar de olho nos direitos do consumidor online e exigir da loja virtual o que está previsto em lei. O primeiro é que toda reclamação, toda solicitação que é feita pelo cliente tem que ser respondida pela empresa em até cinco dias. Outro direito é contra a propaganda enganosa. Uma vez que aquela propaganda foi feita com relação a preço, condições, utilidade, produto, você tem direito a ter aquele produto entregue ou seu dinheiro devolvido. E um outro direito bastante importante é o direito de arrependimento, que só existe nas compras virtuais. Se você faz compra pela internet ou pelo telefone, chegou o produto, você não gostou, achou que não se adequa a sua realidade, a sua casa, que a cor não é aquela que você queria, enfim, você tem o direito de nos sete dias, a partir do momento do recebimento, você fazer a devolução. Tive uma máquina overlock que eu comprei e quando ele me mandou era outra máquina. Aí eu liguei lá, nós conversamos e ele mandou a máquina certa. Olha só, e a lista de sites não confiáveis divulgada pelo PROCON de São Paulo acaba de atingir a marca de 500 lojas. São estabelecimentos que, segundo o órgão, têm práticas consideradas ilegais de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para saber as empresas que estão na lista, é só acessar o procom.sp.gov.br. A semana terminou de uma forma bem diferente para os menores da Fundação Casa de Jundiaí. Os internos participaram de uma Paralimpíada. Uma maneira diferente de praticar esportes. Os 62 internos da Fundação Casa de Jundiaí vivenciaram uma semana paralímpica na instituição. Sentir as dificuldades de uma pessoa com deficiência e reconhecer as capacidades desses atletas se tornou uma experiência importante para estes jovens. Achei uma experiência muito boa, né? Nós passamos pelo processo do jogo, né? Sentimos-se muito bem, passamos até pelo processo da pessoa deficiente, né? Percebi como ela tem uma dificuldade para jogar. É muito importante também praticar esporte. Foi uma experiência muito boa não só para mim, mas para todos os meninos também, uns que não praticavam, começou a praticar esporte. Achei muito importante para mim fazer isso aí, porque eu vi a necessidade que os cegos passam, né? Estar fazendo isso. E achei que é muito difícil, mas ter força de vontade combate esses obstáculos aí. Os professores que coordenam a prática esportiva na Fundação também aproveitaram a oportunidade para explorar não só o esporte, mas a possibilidade de refletir sobre superação. Tudo é possível, é só ter força de vontade. Assim como um cego pode praticar esporte, uma pessoa amputada também pode vir a praticar algum esporte. É só querer. Eles vão respeitar mais o próximo, vão entender as deficiências, entender que tudo é possível. Segundo a coordenadora pedagógica da instituição, esta atividade atualiza os jovens do que está acontecendo no país, já que eles estão reclusos e não têm acesso a tão amplas informações. Mas o principal resultado desta vivência é oferecer novas maneiras de compreender como lidar com as dificuldades. A gente aproveitou esses jogos para poder proporcionar para os meninos refletirem um pouco como que é o lugar do outro, né? O outro que tem menos possibilidades, o outro que, por exemplo, não tem uma perna, não tem um braço, mas conseguiu se virar, conseguiu se tornar um atleta e mostrar para eles que existem várias opções na vida. Mesmo quando a gente é poupado de muitas coisas, a gente ainda consegue prosseguir. Para quem teve a chance de se colocar literalmente no lugar do outro e enfrentar suas limitações, a lição está aprendida. Tudo na vida não pode ter dificuldade, né? Só basta você querer para vencer elas, né senhora? Porque tudo na vida tem obstáculo, né? Você tem que ter muita força para combater esses obstáculos. E mesmo que a pessoa não tenha perna, é deficiente, é cego, senhora, eu acho que eles têm que ter força, senhora. Porque muitos pensam que somos fracos, mas poucos sabem nossa vontade de vencer. No total, 46 centros da Fundação Casa participaram do evento. São 2.944 jovens inscritos no projeto da Paralimpíada em todo o estado. E no próximo bloco aqui do RP Serviço, a gente mostra que o Papai Noel chegou mais cedo para as crianças carentes do bairro São Camilo em Jundiaí. Até já! Vamos falar agora da situação climática para as cidades da nossa região para esta terça-feira. Nebulosidade, segundo a meteorologia, pode chover forte à noite. Veja os detalhes. Agora à tarde, em Jundiaí, há formação de nuvens carregadas e deve chover à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 32 graus. Já em Louveira, a máxima prevista é de 33 e a mínima de 22. Também deve chover forte à noite. E na cidade de Jarinu, nebulosidade agora à tarde com previsão de chuva forte. As temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. A temperatura máxima prevista para esta terça-feira na capital paulista é de 26 graus e a mínima de 20. Segundo a meteorologia, há previsão de muita nebulosidade agora à tarde e também à noite. Pode chover a qualquer hora. O final de semana foi bem diferente para as crianças do bairro São Camilo em Jundiaí. Sábado foi dia de receber o presente antecipado de Natal. Quem conta como foi é a repórter Marília Porcari. Um Papai Noel diferente visitou as crianças do Jardim São Camilo em Jundiaí neste sábado. Vindo de moto e acompanhado por outros motociclistas, o bom velhinho fez sucesso e trouxe muitas alegrias aos pequenos que ganharam brinquedos. Bonita. O que você vai fazer agora com ela? Brincar. É bonita porque eu gostei e é muito linda. O que você ganhou aí? Você gostou? Bola. Bola e um carrinho. É uma grande honra, entendeu? A gente recebeu o convite do grupo de moto, veio aqui prestigiar. Tivemos aqui essa oportunidade de estar aqui hoje com as crianças. É super legal porque você vê as crianças abrindo a boca, não acreditando. Organizador do evento, empresário Rafael Musael comenta sobre a importância do trabalho voluntário feito para arrecadar brinquedos e fazer a festa para as crianças. É isso que a gente mais gostaria de receber no Natal e é o que a gente recebeu. Que é o abraço aqui da criançada, sorriso, eles se divertindo. Então o objetivo é esse, é vir aqui e tentar passar um pouco do Natal solidário para eles. Essa é a razão principal nossa. Moradora do bairro, Josiane Ambrosio ajudou na organização da distribuição dos presentes e na festa toda. Ela destacou o quanto este gesto de carinho faz as crianças felizes. É bom, uma, que elas ficam felizes, né? Porque aqui nós não tem nada. Se não é nós aqui do bairro mesmo fazer as coisas, então não tem nada. Então nós ajuda porque é bom, é bom ver a alegria das crianças, né? E entre tantas crianças felizes com o Papai Noel e os presentes, a Ingrid, de 11 anos, chega a emocionar quando diz o que sente em ganhar um presente. É muito legal, sabe? É uma doação que vocês fazem pra gente e a gente fica muito feliz. Esse foi o segundo ano da ação de Natal solidário para a população carente do bairro São Camilo de Jundiaí. Também participaram da entrega dos presentes 25 estudantes do curso de gestão ambiental da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí, a FATEC. E a gente fica por aqui. Mais informações da região você encontra durante a nossa programação e também no nosso portal rpnoticia.com. Uma ótima tarde pra você.